E eu falo agora do caso do motorista de uma van escolar que é suspeito de assediar uma menina de 10 anos em Poços de Caldas. A informação da família é que ele teria dito para a garotinha que teve um sonho com ela. O que preocupa é o conteúdo desse sonho, né? Isso é grave. Os familiares desconfiaram do comportamento da menina logo depois que ela voltou da escola e aí, durante uma conversa, a vítima relatou o que havia acontecido. Os pais, na mesma hora, muito preocupados, procuraram a PM e o motorista de 43 anos foi levado para a delegacia. De acordo com o boletim de ocorrência, ele teria confirmado a história. Vamos ver a balança. O caso teria acontecido dentro de uma van escolar. A vítima é uma menina de 10 anos que relatou aos pais ter sido importunada pelo motorista. Na ida da escola, ela ficou sozinha com ele no banco da frente. A esposa dele estava no banco de trás com as outras crianças. E aí ele aproveitou que ficou sozinho com ela e falou para ela. Eu vou te contar a verdade. O sonho que eu tive com você é que eu tirei a sua virgindade. Aí ela falou para mim que a hora que ela chegou aqui, depois, né, à tarde, quando ela foi me contar, ela ainda teve que voltar com ele. Porque como ela não falou nada na escola e ninguém da escola percebeu que o comportamento dela estava diferente, ela teve que voltar com ele. Aí ela já chegou meia acanhada. E daí eu perguntei. Aí ela pegou, foi tomar banho. Quando ela saiu do chuveiro, ela chegou para mim e falou. Já veio chorando. Chorando muito desesperada. O rapaz ainda teria pedido para que ela não contasse o caso para ninguém. Ele tinha dito para ela que se ela contasse, ia dar ruim para ele. Que não era para ela contar para ninguém que o assunto morreria na van. Só que como ela sempre acostumou me contar tudo, ela chegou em mim e disse. Após o relato da menina, a família decidiu procurar a PM. O pai da garota contou o que havia acontecido e os militares foram até a casa do suspeito. O homem, que tem 43 anos, confirmou a história. Aí na hora eu já fiquei sem chão. Eu não sabia o que fazer. Aí liguei para o meu marido. Ele veio do trabalho rápido. Já conseguiu achar uma viatura. E depois a gente já seguiu para a delegacia, onde a gente fez o boletim de ocorrência. Na hora que eles conseguiram, porque ele foi pego como fragrante, né? Que tinha sido no mesmo dia. Pouco tempo depois que ela me contou, eles conseguiram pegar ele. Aí eles levaram ele para o hospital, aqui perto de casa. Eles fizeram um corpo de delito nele. Aí nós ficamos das seis e meia, mais ou menos, até quase meia-noite lá na delegacia, para ser ouvido pelo delegado. E quando o delegado conversou com o meu marido, ele explicou que... Aí o meu marido perguntou o que ia acontecer com ele. Aí o delegado disse que, pelo menos aquela noite, ele já ia direto para a cadeia. Ele não ia ser liberado. A polícia civil informou que o homem foi ouvido na delegacia, mas acabou sendo liberado. As investigações sobre esse caso já começaram. Nós tentamos falar com o suspeito, mas ele não respondeu os nossos contatos. Houve um caso de constrangimento de criança ou adolescente com o filho libido de novo. O fato foi levado para o plantão da polícia civil. Na hora, a autoridade policial que presidiu esse flagrante considerou que não tinha elementos para ratificar a prisão naquele momento. Mas, só para informar, essas investigações, elas prosseguem pela delegacia e pela DEAM. A vítima será ouvida no caso e o inquérito seguirá em um prazo de 10 dias para a justiça. A família está indignada e afirma que tirou a menina da van. Os pais temem que outras crianças possam ser vítimas e alertam os familiares. Porque ele veio no meu portal me pedir desculpa e ele queria que ela continuasse na van com ele. Que eu já tinha pago esse mês mesmo, porque pelo menos até o final do mês era para me deixar ela continuar indo com ele. Que ele nunca mais ia se dirigir a palavra a ela e que ela ia ficar só perto da esposa dele. Aí eu falei para ele que aquilo era um absurdo, que o meu marido provavelmente ia tomar as providências cabíveis e que não tinha como. Como que eu ia explicar para ela que ela tomou uma atitude correta de ter me contado um assunto tão grave como esse e eu ainda ia continuar deixando ela na van com ele. A partir desse momento ela não ia mais me contar nada e não ia acreditar em mim. Eu como mãe não poderia fazer um negócio desse com ela. O nosso medo maior hoje é de cair no esquecimento, ser só mais um caso, né? Porque algumas pessoas me disseram que parece que a família dele é meio influente na cidade e com isso já corre o risco do caso ser arquivado antes mesmo de ir para julgamento. E o principal, ele lida com crianças. Se ele fez isso com a minha filha, quem garante que ele não vai fazer com o filho de outros? Ou se ele já não fez e as crianças não contaram, entendeu? E isso também, se não for punido, provavelmente vai abrir um precedente gigantesco. Porque os outros motoristas vão pensar, se ele foi o primeiro, teve repercussão e ele não foi condenado, não teve nada que prejudicasse, então agora a gente está com as portas abertas para fazer com qualquer outra criança, entendeu? Nesse caso de Intela, os genitores da criança foram perfeitos na atuação, o que a gente considera o ideal. Ou seja, a mãe, ela percebeu, conversou assim que essa criança chegou da escola, a mãe conversou com ela, percebeu uma modificação do comportamento, essa criança relatou para ela os fatos e eles de imediato acionaram a polícia. Então, assim, o que eu gostaria de recomendar para a população é essa atuação mesmo. Aconteceu um fato, aconteceu um crime, não esperar para depois, porque quanto mais tempo passa entre os fatos e o acionamento da polícia, a gente vai perdendo elementos de prova, de convicção. Então, nesse caso, os pais foram perfeitos na atuação deles, que assim que tomaram conhecimento, acionaram a polícia e o procedimento teve início.